Adalto, meu lindo, essa bruxa da Marcia Fu falando mal da Raquel, vou mostrar pra vocês, a gente vai ter que falar bastante da Marcia Fu, gente, nessa live, porque não tem como, ela tá dando muito conteúdo e esse conteúdo aí, né, olha só isso daqui, Marcia Fu chama as tirasades de sorrateira em a fazenda, não é ser humano. E o Xay, gente, que tava bem na edição do ano passado, a galera colocou ele de novo em primeiro lugar pra ter uma nova oportunidade, né, porque entendemos que a eliminação dele ano passado foi injusta, Xay pode ser que teria sido melhor ter ficado em casa, hein, mas vamos lá. Ó, Marcia Fu não está gostando do posicionamento de Raquel Xerazade em a fazenda, ó, vejo que a ex-jogadora de vôlei comentou sobre a jornalista, a atleta desabafou sobre a famosa com o Radamés e Xayan, e pontuou que não concorda com o que fez com Natália Valente, o que que é, né, colocar na baia. Olha só, gente, olha o que a Marcia fala, ela achou, e ela falou isso várias vezes com várias pessoas diferentes e tal, ela achou errado a Raquel colocar a Natália Valente na baia, porque a Natália é uma menininha e tal, cara, você tá no jogo, você vai colocar, pelo amor de Deus, vai colocar outras pessoas, tá todo mundo no jogo. Eu, hein, gente, não começa com essa pauta, com essa bobeira de, ai, não pode colocar a mulher, ai, não pode colocar a novinha na baia, que pesado, que pesado o que, gente, entrou sabendo, pelo amor de Deus, vai poupar a menina porque a menina é nova, porque a menina é frágil, entrou sabendo, ganhou dinheiro pra isso, tá ganhando mais dinheiro, mais seguidor, mais fama, mais visibilidade pra passar por essas coisas, e vai ficar entrando nessa, nessa, nessa pauta, gente. Ó, vamos lá, defendendo a Natália Valente, tá? Ó, eu não sou a favor da Xerazade, ele, né, o Radamés, é amigo dela, o Henrique é amigo dela, e eu não sou a favor dela, porque ela me incomoda, acho uma covardia, uma sacanagem, ela ter mandado a Nat, Natália Valente, para a baia, sendo que ela podia ter mandado o Laranja, da Arlan Cunha. Sim, ela poderia mandar várias pessoas, você poderia estar falando mal de outra pessoa também, você poderia, 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 mas ela quis fazer aquilo, foi o jogo dela, é sério, né, mas tá. Ó, eu respeito você, Radamés, eu respeito o Henrique, mas eu não concordo, eu não estou do seu lado, se você compactua com ela, você me desculpe, mas eu não gostei. Não gosto dessa sua atitude, de ficar conversando com ela, vocês tentando me acalmar, e vocês do lado dela, como se eu fosse errada. Aí o Radamés, nunca falei isso. Aí a Márcia, foi o que eu senti hoje, eu quero avisar que pra mim, vocês podem ficar à vontade, que eu não compactuo com isso, não é a minha cara, e eu vou ser bem honesta com você. Eu sei que você faz o seu jogo, está certíssimo, mas não compactuo, e fiquei extremamente triste com você e o Henrique. A ex-medalhista olímpica, Márcia, ainda ressaltou que ficou incomodada com Xerazade quando viu Natália chorando e disparou para ter cuidado com a punição. Márcia, só não arrebento a cara dessa mulher, da Xerazade, porque ela não merece, pra mim ela é uma bosta, uma pessoa que subjulga os outros porque ela é formada, né, pessoa sorrateira, pra mim isso não é um ser humano, disse a Márcia Fu. Gente, é sério, é onde eu gostaria. Eu não tô falando que, ah, isso não acontece, que a Raquel é perfeita, eu não tô falando que a Raquel é perfeita, mas eu gostaria mesmo do vídeo na minha mesa. Galera aí, né, porque tem gente que também não gosta da Xerazade. Galera que não gosta da Xerazade, galera que concorda com a Márcia Fu, por favor, gente, me mandem lá no meu Instagram o vídeo, o momento, o link do momento que a Xerazade detona as pessoas ou tenta diminuir as pessoas porque ela é formada. Aonde? Aonde isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Eu tô doido pra ver esse vídeo, pra eu vir aqui e trazer uma reportagem detonando a Xerazade. Eu quero criticá-la caso ela tenha feito isso. Em qual momento ela fez? Eu não vi. Muita gente não viu. Vamos ver se a edição, quando passar a Márcia proferindo esse monte de coisa, se a edição vai passar a Raquel fazendo toda essa humilhação. Porque pra mim quem tá humilhando uma ou outra aí é a Márcia.